Música Que é digno de toda glória, toda honra e todo louvor Declare comigo És minha vida, minha alegria És minha força pra prevalecer Posso viver, viver o que canto Mostrando ao mundo que te adoro, meu rei Te agradeço, Senhor Viverei pra teu louvor Como um filho que carrega O teu santo nome Eu proclamarei O que canto viverei Cada dia Te adoro, meu rei É minha vida, minha alegria És minha força pra prevalecer Posso viver, posso viver, meu rei Eu proclamarei O que canto viverei cada dia Te adoro, meu rei Te adoramos, Senhor Com todo o meu coração Com toda força que há em mim É assim que te adoro, meu rei É assim que te adoro, meu rei Te agradeço, meu rei Te agradeço, Senhor Te agradeço, Senhor Viverei pra teu louvor Como um filho que carrega Eu proclamarei Eu proclamarei O que canto, meu rei O que canto viverei Cada dia Te adoro, meu rei 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 Declarei Declarei isso comigo Te agradeço, Senhor Viverei pra teu louvor Como um filho que carrega O teu santo nome Eu proclamarei Eu proclamarei O que canto viverei Cada dia Te adoro, meu rei Quero que você tome a sua Bíblia nesse instante Levante Levante a mais alto que você puder Mais alto Isso Não importa onde sua Bíblia esteja Pode estar no seu iPad No seu iPhone Não importa O que importa é que você possa dizer Vamos falar? Esta é a minha Bíblia Eu sou o que ela diz que eu sou Eu tenho o que ela diz que eu tenho Eu posso o que ela diz que eu posso fazer Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus Eu audaciosamente confesso Que a minha mente está alerta Meu coração está receptivo Eu estou pronto para receber A incorruptível A indestrutível Sempre viva Semente da palavra de Deus Eu nunca mais serei o mesmo Nunca, nunca, nunca No nome de Jesus Amém Pai, que nesta manhã Esta declaração se torne Realidade em nossos corações, Senhor Ó Deus, teus filhos que estão aqui no templo Ó Deus, milhares e talvez milhões Que assistem pela televisão, pelo rádio Alcance-os, ó Pai Com o poder da tua palavra Conceda ao pregador tua graça Conceda-lhe tua sabedoria Para que nesta manhã Tudo o que acabamos de declarar Se transforme em realidade Que corações, ó Deus Venham se render ao Senhor E que aqueles que estão afastados Sejam novamente restaurados Pela tua graça Que o inimigo não alcance Desviar a atenção dos teus filhos Mas que haja dentro de cada coração Verdadeira fome Em nome de Jesus Amém Vamos assentar, queridos Eu quero continuar hoje falando Do que começamos a falar domingo passado Sobre força e poder Uma das coisas que você não pode De forma alguma perder E que Satanás deseja Que você não conheça É exatamente sobre a força e o poder Poder nas escrituras significa Autoridade Poder nas escrituras Tem o significado de autoridade É por isso que Milhões de orações são feitas A oração do Pai Nosso Mas esta parte final É negligenciada Pois teu é o reino O poder E a glória para sempre Por que que não se fala? Porque teu é o reino Porque teu é o poder E porque a tua é a glória Por que que as pessoas fazem A oração do Pai Nosso E repetem, repetem, repetem Repetem, repetem Mas o que sela esta oração É exatamente esta realidade Teu é o reino E o reino de Deus Não é comida nem bebida É justiça É paz É alegria no Espírito Santo O reino de Deus Não é um espaço geográfico O reino de Deus Está dentro de nós Através da pessoa do rei Que é Jesus Mas agora Teu é o poder E é o poder que leva A glória Para sempre Amém Então domingo passado Nós começamos a falar Sobre força e poder Nós meditamos sobre Eu queria que colocasse aí Que nós vamos só para recapitular O número um foi A força de Deus Verso a nossa própria força Deus é infinitamente mais poderoso Do que o homem que é tão fraco Vimos Há uma visão honesta do homem A sua força Deus pode fazer absolutamente Qualquer coisa Deus tem poder total Sobre o homem O número dois Vimos Confie no Senhor E não na sua própria força Ele pode fazer O que você não pode Faça o que puder Mas a vitória Depende de Deus A nossa fraqueza Nos faz depender de Deus A força de Deus Se manifesta Na nossa fraqueza Quando você Não tem outra ajuda Ele o fortalecerá Ele lhe dará força A cada dia Para prosseguir Quando você tem pouca força O Senhor te ajudará Quem que não esteve aqui Domingo passado Pela manhã Levante a mão Então você que não esteve Domingo passado Quero deixar A oportunidade De você levar O DVD Da mensagem De domingo passado Que falamos até aqui E eu quero continuar agora E quero continuar Com o ponto número quatro Deus pode fortalecer E usar você Essa palavra Fortalecer É trazer poder Ou seja Poder Ou seja Digo fraco Eu sou Forte Você pode olhar No espelho E olhar uma pessoa Tão fraca Você olha Muitas vezes Para você E diz Mas eu não sou Você olha Para você E diz Eu nunca vou conseguir Mas você não pode Olhar no espelho De você Você tem que olhar No espelho Que é a palavra Nós acabamos de declarar Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Eu não sou Aquilo que meus olhos Vêm Eu não sou Aquilo que meus lábios Declaram Eu não sou O que o meu coração Diz que eu sou Eu tenho que declarar Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Vamos falar Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Satanás Ele sempre Quer levar você A viver Pelo sentimento A ter uma fé Epidérmica Mas a nossa fé Não é uma fé De sentimento A nossa fé Se traduz Naquilo Que a palavra De Deus Afirma Que nós somos Agora Como Como Receber O poder Do Senhor Abra comigo Em Josué Capítulo 1 Josué Capítulo 1 Josué Era um homem Igual a mim Igual a você E tudo na vida É uma escolha É uma escolha Tudo na vida É uma escolha Josué Capítulo 1 O verso De número 5 Algo que você Pode dizer assim Mas como pastor Ninguém Aqui a escritura Começa dizendo assim Ninguém E ninguém Significa também Coisa alguma Ninguém Te poderá resistir Todos os dias Da tua vida Queridos Se você Tomar posse Dis As pessoas Aí fora No mundo Estão fazendo Muitas tatuagens Tem pessoas Que o corpo É cheio De escritos Mas não vamos Fazer tatuagens Assim Vamos tatuar Nossa alma Ou seja Para você Não esquecer Disso Ninguém Poderá Te resistir Todos os dias Da tua vida Como fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Verso 6 Ser forte Corajoso Porque tu farás Deste povo Herdar a terra Que sob juramento Prometi Dar a seus pais Então somente Ser forte E muito corajoso Para teres cuidado De fazer Segundo toda a lei Que meu servo Moisés Te ordenou Dela não te desvies Nem para direita Nem para esquerda Para que estejas Bem sucedido Por onde quer que andares Não cesse de falar Deste livro Da lei Antes Medita nele Dia e noite Para que tenhas cuidado De fazer Segundo tudo Quanto nele está escrito Então Farás prosperar O teu caminho E serás bem sucedido Não te mandei eu Ser forte Corajoso Não temas Nem te espantes Porque o Senhor Teu Deus É contigo Por onde quer Que andares Eu sou O que a Bíblia diz Que eu sou Eu tenho O que a Bíblia diz Que eu tenho Eu posso O que a Bíblia diz Que eu posso Deus nunca nos pede Para fazer algo Só para nos envergonhar Não Deus não quer nunca Nos envergonhar Quando você toma Esse texto Quando você permite Que seu coração Seja realmente cheio Dessa certeza Ninguém Te poderá resistir Todos os dias Da tua vida Quando você olha Os personagens Das escrituras E o Senhor Está dizendo Para Josué Mas Josué Como eu fui com Moisés Assim serei contigo Não te deixarei Nem te desampararei Você tem que tomar As promessas Das escrituras Como se fossem Promessas Para a sua vida Você não pode Simplesmente olhar Os fatos históricos Eles não se repetem Mas os princípios Se repetem Ou seja Essas bênçãos Que Moisés Experimentou Que Josué Experimentou Elas estão também Diante de nós Quando você lê Em 2 Cronicas Capítulo 16 2 Cronicas Capítulo 16 Versículo 8 E 9 2 Cronicas Capítulo 16 Capítulo 16 Versículo de número É sentimento Fé É confiança Porém Tendo tu Confiado no Senhor Ele os entregou Nas suas mãos Porque quanto ao Senhor Seus olhos passam Por toda a terra Para mostrar-se Forte Para com aqueles Cujo coração É Totalmente Dele Os olhos do Senhor Passam por toda a terra Passam por nós Nesta hora Os olhos do Senhor Passam por toda a terra Para se fazer Forte Para com aqueles Cujo coração É Totalmente Dele Totalmente Dele Quando o Senhor Nos pede algo Ele nunca nos pediu Assim Dá-me um olho Porque se você der um Você tem dois Dá-me uma perna Você tem outra perna Dá-me um ouvido Você tem outra Mas se você der O seu coração Você deu Tudo Os olhos do Senhor Passam por toda a terra Para se fazer Forte Forte Por isso que na oração Do Pai Nosso Ele impôs teu É o reino O poder Para se fazer Forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente Dele Esse coração Apaixonado Esse coração Apaixonado Nesses dias Nosso país Está recebendo Gente De todos os lados Do mundo Gente Apaixonada Por futebol Gente Apaixonada Por futebol Apaixonada 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 Deus busca Adoradores Que eu adore Em espírito E em Verdade Nosso coração Totalmente Dele Esse coração Que é dele Que você possa dizer Senhor Eis-me aqui Os olhos do Senhor Passam por toda a terra Para se fazer Forte Para com aqueles Cujo coração É totalmente Dele Volte um pouquinho Para frente Chegue no livro De Nemias Nemias capítulo 8 Versículo Número 10 Muitas vezes A nossa fraqueza Nos faz Entristecer E a tristeza Enfraquece Mas o texto Final Aqui de Nemias 8 Versículo 10 Diz assim Não vos Entristeçais Porque A alegria Do Senhor O que é? A vossa força Porque a alegria Do Senhor É A vossa Força A alegria Do Senhor É A vossa Força Deus não sabe apenas Como as coisas Começam Ele sabe como as coisas Terminam É quando você Lê o final Da Bíblia Você vê ele Vencendo E como grande Vencedor É isso que passa Isso que acontece Isaías capítulo 30 Versículo de número 15 Isaías capítulo 30 O versículo de número 15 Muitas vezes A inquietação Querido Sossegue Deixe seu coração Ficar tranquilo Porque a promessa Do Senhor Diz aqui Em Isaías 30 Verso 15 Porque assim Diz o Senhor Deus O Santo Israel Em vos converterdes E em sossegardes Está a vossa salvação Na tranquilidade E na confiança A vossa força Mas não o Quiseste Tudo na vida É uma Escolha Nunca se esqueça disso A nossa vida Não tem acasos Nossa vida Não tem acasas Não é uma questão De sorte Tudo na vida É uma questão De escolha De escolha E aqui a palavra diz Porque assim Diz o Senhor O Santo Israel Em vos Converter O que é converter? Converter alguém Que está andando Numa direção Ele está andando Nessa direção Caminha nessa direção Ele aprendeu Que é essa direção Converter É dar uma meia volta É abandonar Aquela direção E tomar Uma nova direção E é tão interessante A conversão A Jesus Acontece Em um momento Mas todos os dias Nós temos que nos converter Ou seja Tanta conversão Que temos que fazer Não essa conversão Para nascer de novo Mas converter De conceitos errados Ou converter De fracassos Nós temos que fazer Uma escolha A mudança Que acontece Na conversão Porque assim Diz o Senhor Deus O Santo Israel Em vos converter Diz E em Sossegar Fala Irmão Sossegue Irmão Quietinho Muitas vezes A pessoa Fica arrancando Os cabelos E tal Sossegue 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 Entregue-se Uma vez Tinha um grupo Assim Perto de uma lagoa E tinha os jovens Que estavam nadando E de repente Um deles Começa a afogar E tinha um Salva-vida E o Salva-vida Estava ali E os outros Lá ficaram Apavorados Porque o moço Estava afogando E o Salva-vida Estava ali E ele fala Corre, corre E o moço Ficou O Salva-vida Lá olhando Ele esperou Um pouco Aí ele entrou na água E foi lá E buscou um moço E trouxe um moço Salvo E os outros Ficaram indignados Com ele E falaram Mas por que Você demorou a ir? Por que Você não foi logo? Ele disse Se eu tivesse ido Logo Imediatamente Ele ia me agarrar Ia me segurar Ia me segurar E não era ele Que ia morrer Eu morrer Junto com ele Eu tinha que esperar Que ele Se entregasse Que as forças dele Exaurissem um pouco Para que eu pudesse chegar Por isso Assim em vos converter Dizia em Sossegar Sossegue Meu irmão Sossegue 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 Em vos converter E em sossegados Está o que? A vossa salvação E na tranquilidade Na confiança O que? A vossa força Mas da tristeza O Senhor traz E diz assim Mas não O quiseres Se tudo na vida É uma escolha Que você escolha Querer Em Daniel capítulo 11 O verso de número 32 Daniel capítulo 11 O verso de número 32 A palavra diz assim O povo que conhece o seu Deus Será forte E fará Proezas O povo Que conhece o seu Deus Se tornará Forte Mas nessa palavra Que é ativo A outra tradução Diz assim Fará Proezas O povo que conhece Conhecer aqui Não é Conhecer fatos Não é Conhecer sobre Esse conhecer É relacionamento Esse conhecer aqui É a intimidade O povo que conhece O seu Deus O povo que conhece O seu Deus O povo que crê Que Deus vai cumprir Tudo que ele prometeu O povo que conhece E ama o Senhor O povo que conhece O seu Deus Será Forte E a palavra diz E fará o que? Proezas Atos capítulo 1 O versículo de número 8 Logo depois Que o Senhor Acende aos céus Ele traz uma promessa E a promessa Que ele traz Aos discípulos E todos Que deveriam De segui-lo Ele diz assim Mas recebereis Poder Ao descer Sobre vós O Espírito Santo E sereis Minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda Judéia e Semarinha E até os confins Da terra Mas recebereis O que? Poder É por isso Que as pessoas Quando oram Pai Nosso Por que que deixam De fora o poder? Porque teu é o reino E o poder Por que que não oram Dizendo O poder? E aqui a palavra diz Mas recebereis Poder É o poder Do Espírito Santo É o poder Que nos capacita A ser testemunha A testemunha Não é aquela Que faz A testemunha É aquela Que vê acontecer Muitas vezes Nós achamos Que a testemunha É aquela Que faz Não é testemunha Aquela Que presencia Acontecer Se você estiver Na rua E dois carros Se chocarem Você é testemunha Você viu Acontecer Esse episódio Você vai ser testemunha De ver Jesus Salvando Você vai ser testemunha De ver Jesus Curando Você vai ser testemunha De Jesus Libertando Você vai ser testemunha Você é testemunha Por isso Esse poder O poder O Espírito Santo Veio Não foi só Para você Ficar arrepiadinho O Espírito Santo Veio Para que você Fosse revestido De poder Para ser o que? Testemunha Efésios Capítulo 3 O verso De número 16 Efésios Capítulo 3 O verso De número 16 Deus Não apenas Pode Mas quer Fortalecer Você A palavra Dizem Efésios 3 16 Assim Para que Segundo A riqueza Da sua glória Vos conceda Que sejais Fortalecidos Com Poder Mediante O seu Espírito No homem Interior Sejais Fortalecidos Com Poder 1 João Capítulo 2 Capítulo 2 O verso 14 1 João Capítulo 2 O verso De número 14 Aqui ele descreve Os níveis Espirituais Mas não tem nada a ver De ter cabelinho Branco Aqui é exatamente Uma figura No sentido Espiritual Filhinhos Eu vos escrevi Porque conheceis O pai Pais Eu vos escrevi Porque conheceis Aquele que desde o princípio Que existe desde o princípio Jovens Eu vos escrevi Porque sois Fortes E a palavra De Deus Permanece em vós E tem desvencido O Maligno São níveis Espirituais Aqueles que nascem São os filhinhos Os jovens E aqueles que já são maduros Na fé Ou seja Não é uma questão De tempo Não é a pessoa Falar assim Ah já tem 30 anos Que eu sou crente Muitas vezes Aquela pessoa Que tem 30 meses Ele é muito mais forte Do que aquele Que tem 30 anos Porque não é o tempo De casa Que fortalece É o tempo Da comunhão Da intensidade Do relacionamento Da intimidade Com o Senhor É isso que produz Esta força Agora Ele Fortalecerá você Com a sua força Algo que você Precisa guardar Algo O ponto B Ele fortalecerá você Com a sua força Abra comigo no Salmo 18 Salmo 18 A partir do verso 24 Salmo 18 29 Salmo 18 O verso 29 Nós cantamos Este texto Diz assim Pois contigo Desbarato exércitos Como eu Deu Salto muralhas O caminho De Deus É perfeito A palavra Do Senhor É aprovada Ele é escudo Para todos Os que neles Refugiam Pois quem é Deus Senão o Senhor E quem é rochedo Senão o nosso Deus O Deus Que me revestiu De que? De força E aperfeiçoou O meu caminho Ele deu Meus pés A ligeireza Das costas E me firmou Nas minhas alturas Ele Adestrou As minhas mãos Para o combate De sorte Que os meus braços Vergam Um maço De bronze Por isso a palavra Diz Digo fraco Eu sou Forte Você falou Olhando para o seu pé Olhando para o seu irmão Eu digo Meu irmão Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Este é meu retrato Vamos ler O nosso retrato Aqui no verso 19 29 Vamos ler Levante uma das suas mãos Vamos falar juntos Vamos falar Pois contigo Vamos juntos Pois contigo Desbarato Exército Olhe para o seu irmão E diga Meu irmão Não é sozinho Não Sozinho Você Não é nada É com ele Vamos falar juntos Pois contigo Desbarato Exércitos Com meu Deus Salto muralhas O caminho De Deus É perfeito A palavra Do Senhor É provada Ele é escudo Para todos Os que nele Se refugiam Pois quem é Deus Senão o Senhor E quem é rochedo Senão o nosso Deus O Deus Que me revestiu De força E aperfeiçoou O meu caminho Ele deu A meus pés A ligeireza Das costas E me firmou Nas minhas alturas Ele adestrou As minhas mãos Para o combate De sorte Que os meus braços Vergam Um arco De bronze Será que você pode Dar um brado De vitória O Senhor É essa a verdade É por isso Que o inimigo Tem apagado De muitos Na oração Do Pai Nosso De não falar Pois teu é o reino E o Poder Poder Olha o que está escrito No Salmo 68 O verso 35 Salmo 68 O verso de número 35 Nós somos o povo Do Senhor Jamais se esqueça disso Eu e você Fomos comprados Por ele E aqui a palavra Do Senhor Diz Ó Deus Tu és tremendo Nos teus santuários Ó Deus De Israel Ele dá Força E poder Ao Povo Bendito Seja o Senhor O que que ele dá A mim A você Ele nos dá O que Força E poder Vamos falar Força E poder Outra vez Força E poder Olha o Salmo 84 Salmo 84 Verso 5 Até o 7 Sua força Meu irmão Quando você diz Eu sou O que a Bíblia Diz que eu sou Em outras palavras A nossa dependência Dele Total E a palavra Diz No Salmo 84 Verso 4 Começa dizendo Verso 5 Bem-aventurado Feliz Bem-aventurado O homem Cuja força Está em ti Em cujo coração Se encontra Os caminhos Aplanados O qual Passando pelo Vale árido Faz dele O manancial De bênçãos O cobre A primeira chuva Vão indo De força Em força Cada um Deles Aparece Diante De Deus Em Sião Querido Por onde Você passar Pode ser Um vale Árido Talvez O seu casamento Seja Seja Casamento Como um vale Árido Talvez Seja Sua própria Saúde Experimentando Esse vale Árido Talvez Sejam Seus sentimentos Sua vida Financeira Ou seja Ou seja A coisa Está tão Seca Mas Tão Seca Mas aqui A palavra Diz assim Olha o verso 5 Bem-aventurado O homem Cuja Força Está em ti Ou seja Quando você Depende Dele Quando você Jamais Quer cortar Qualquer Momento A sua Comunhão Com ele Bem-aventurado O homem Cuja Força Está em ti Em cujo Coração Encontra Os caminhos Aplanados O caminho Tortuoso Já foi Endireitado Os vales Já foram Aterrados Ou seja Jesus Quando chega Muda Tudo E diz O qual Passando Pelo vale Árido Faz dele Um manancial O vale Está árido Seus olhos Estão vendo Um vale Árido Mas a promessa Diz Que ele vai Fazer dele O que? Um manancial Filipenses Capítulo 4 Você conhece A história De Alá de Filipos A igreja de Filipos Começou Com Paulo Quando estava Ali preso Carcereiro Aquela situação Tão delicada E a igreja de Filipos Experimentou Tanto Não só Do choro Mas dessa alegria Da força Do senhor Filipenses 4 Verso 13 Alguma coisa Posso naquele Que me fortalece As pequenas Coisas Eu posso Naquele Que me fortalece O que está escrito Tudo Vamos falar Tudo Outra vez Tudo Vamos falar um Tudo bem tudo Tudo Vamos gritar bem alto Tudo Outra vez Tudo Tudo Posso Naquele Que me Fortalece Tudo 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 posso Naquele Que me fortalece Palavra diz Meu povo Está sendo Destruído Porque Ele falta O Conhecimento Uma vez Perguntar Para o menino O que Que é um pessimista E os meninos Têm uma sabedoria Própria De meninos Pessimista Ele falou É quem olha Para os pés Pessimista 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 Querido Não olhe Para os seus pés Olhe Para o senhor E nós Mesmos Não temos Nada A única Coisa Que temos É a nossa Dependência Dele E ele Diz Sem mim Nada Podeis Fazer Mas com ele Podemos Desbaratar Exércitos Com ele Podemos Soltar Muralhas Com ele Tudo posso Naquele Que me Fortalece Caminha um pouquinho Para o Colossenses Capítulo 1 Colossenses Capítulo 1 Verso 11 E 12 Colossenses 1 Versículo 11 De onde vem De onde vem Essa nossa Força Sendo Sendo fortalecidos Com todo Poder Segundo a Força Da sua Glória Em toda Perseverança E longanimidade Com alegria Dando graças Ao Pai Que vos fez Idôneos A parte Que vos cabe Da herança Nos santos Na luz Sendo Fortalecidos Com todo Poder Porque teu É o reino O poder É o poder Que nos Fortalece Sendo Fortalecidos Com todo Poder Segundo a Força Da sua Glória Em toda Perseverança E longanimidade Com alegria Não desistemos Existem coisas Que só o senhor Sabe explicar E nós não sabemos Não adianta eu querer Ser bisavô Enquanto meu neto Mais novo Tenha apenas Três anos Existem princípios Também Existem princípios Com toda Perseverança E longanimidade Não desista Longânime É aquele que tem Um estupim Longo Tem gente Que o estupim Dele é muito Curtinho Explode À toa Longanimidade Com alegria Tem alegria Porque nós já vimos Que a alegria Do senhor Que é A nossa força A alegria Traz saúde É difícil Você encontrar Um alegre Deprimido Muito difícil Muito Muito Você nunca vai ver Um alegre Tomando rivotril Não tem É diferente Ou seja Porque A alegria Deus fez algo Assim dentro da gente Que É A alegria É muito mais fácil É muito mais fácil Você sorrir Do que ficar com a cara Emburrada Sabe É diferente E diz aqui Dando graças ao pai Senhor muito obrigado Tu reinas Eu sei que o senhor me ama Que o senhor tem o melhor Para mim Eu sei que vive Dentro dos teus propósitos Eu sei que o senhor conhece Todas as coisas Em tudo Dá Graças Porque essa vontade De Deus Em Cristo Jesus Não é para você Resmungar Ficar de mal Nada disso E você sempre vai dizer Senhor O que conta para mim A minha maior alegria É que meu nome Está escrito No livro da vida Senhor É isso que conta E é por isso Que assim Eu quero viver Mateus Capítulo 10 Verso 1 Mateus Capítulo 10 O verso 1 Autoridade Sempre que você encontrar Essa palavra autoridade É a mesma palavra Poder Diz assim Tendo chamado Seus doze discípulos Deu-lhe Jesus Autoridade Poder Sobre espíritos imundos Para os expelir E procurar Toda sorte De doenças E Enfermidades Se você caminhar Um pouquinho Você chega em Lucas Capítulo 10 Lucas 10 O verso de número 19 Isso aqui Você pode dizer Pastor Isso aqui foi lá Para os apóstolos Isso não é para mim Querido Tudo que foi para eles É para nós Algo você tem que guardar Isso Tudo que está aqui na Bíblia Eu sou o que a Bíblia Diz que eu sou Eu tenho o que a Bíblia Diz que eu tenho Eu posso o que ela Diz que eu posso E aqui o Senhor Está dizendo assim Eis que eu vos dei Autoridade Ou poder Para pisar De serpentes Escorpiões Demônios Grandes Demônios Pequenos Sobre todo o poder Do inimigo E nada Absolutamente Vos causará Dano Você crê nessa verdade? Você crê nessa verdade? Olha o seu irmão Eu digo Meu irmão Sempre que orar O Pai Nosso Não deixe de orar Dizendo Pois teu é o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Amém Eis que vos dei Autoridade Poder Agora Você sempre Nós quando adoramos Nós cantamos Mas sabe Nós não cantamos Não é Assim Um show Nós cantamos A nossa fé E nós gostamos Aqui em Lagoinha De cantar Adorar o Senhor Mas louve o Senhor Por Ele fortalecer você Louve Olha o Salmo 28 O verso 7 e 8 Salmo 28 Versos 7 e 8 Deixe seu coração Exultar 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 é pular Sabe Você pode cantar Oh Não é errado cantar assim não Sabe Mas deixe seu coração Fique solto Cada um vai expressar Sua adoração De uma maneira Mas fique livre Diante do Senhor Olha o que está escrito Aqui no Salmo 28 7 e 8 Vamos ler juntos O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia Nele fui socorrido Por isso meu coração exulta E com meu cântico louvarei O Senhor é a força Do seu povo O refúgio salvador Do seu ungido O Senhor é Ele não será Ou Ele não foi Ele é O Senhor é a minha força E o meu escudo Nele o meu coração confia Nele fui socorrido Sabe quando nós cantamos Você começa assim A cavucar na sua memória E trazer a lembrança Quantas vezes o Senhor Quantas intervenções na sua vida Quantas E nós temos uma facilidade grande Para esquecer Grande para esquecer Esse cavanhaque aqui Brotou exatamente Naquele período Há 8 anos atrás Quando eu tive um infarto E aqui estou eu Estou aqui E eu nunca esqueço Toda vez que eu lembro Que eu estou vivo É só pela bondade dele Uma memória Me faz lembrar Assim também O Senhor é a minha força O meu escudo Nele meu coração confia Nele fui Socorrido Eu não sei que memorial Você tem na sua vida Mas que você possa ver Que cada dia É um presente do Senhor Para você Talvez você nunca tenha passado Pelo vale da sombra da morte Ou já passou tantas vezes Que você nem sabe Aquela hora que o avião Ia cair E não caiu Na hora que Estava atravessando a rua E o carro parou Em cima de você Tantas situações Que você já experimentou Nele fui escorrido Por isso O meu coração Exulta E com meu Cântico O louvarei Cante querido Na minha casa Se vocês perguntarem Quem mais canta lá Sou eu Eu sou mais desafinado Eu vou tomar banho Vocês podem se gravar E vocês sempre vão me ouvir cantando Eu não consigo Cantar afinado Não consigo Mas Deus não está procurando Cantores afinados Quem é afinado Cante para a glória dele Quem é desafinado Cante para a glória dele Mas cante a glória do Senhor Como eu cante Com o louvarei O Senhor É a força do seu povo Aleluia Agora olhe para o irmão Que está ao seu lado Diga meu irmão Eu dou glórias a Deus Porque Deus trabalha Através De você Olha o que está escrito 1 Pedro capítulo 4 Verso 11 1 Pedro capítulo 4 O verso de número 11 Se alguém fala Fale de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve Faça-o na força que Deus supri Para que em todas as coisas Seja Deus glorificado Por meio de Jesus Cristo A quem pertence a glória E o domínio Pelos séculos dos séculos Amém Observe Olha o verso 11 Se alguém fala Fale de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve Tudo que você faz Você está servindo Não é assim? Se alguém serve Faça-o na força que Deus supri Muitas vezes você quer ter Primeira força para fazer Mas você vai fazer E Deus vai suprir Quando Pedro viu Jesus andando Sobre as águas Ele disse Eu quero ir A água continuava líquida E Jesus falou Pode vir Eu vou suprir E Pedro começou a andar Igualzinho Jesus estava andando Por sobre as águas Estava andando Não afundou Porque ele estava caminhando Sobre As palavras do Senhor Mas no momento Quando ele começou a caminhar Para sua mente Essa água é líquida Eu vou afundar Ele começou a afundar Aqui a palavra diz assim Se alguém serve Faça-o Na força que Deus supri Faça-o na força que Deus supri Faça-o na força que Deus supri Para que em todas as coisas Seja Deus glorificado Por meio de Jesus Cristo A quem pertence a glória E o domínio Pelos séculos dos séculos Amém Os músicos tomem seus lugares Enquanto eu quero que você Leia comigo Não confie em você mesmo Irmão Porque se você olhar Para você Você sempre vai dizer Ah, eu não vou conseguir Em João capítulo 15 Versos 4 e 5 João capítulo 15 Versos 4 e 5 Tudo na vida agora Essa comunhão com ele Esse relacionamento com ele Ele diz assim João 15 Verso 4 Ele diz Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Como não pode o ramo Produzir de si mesmo Se não permanecer na videira Assim nem vós o podeis dar Se não permaneceres em mim Eu sou videira Vós os ramos Quem permanece em mim E eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Nada podeis fazer O fruto da videira Você nunca vai ver Um figo falando Hummm Fazendo força Para nascer Para crescer É espontâneo Porque ele está ligado A vida do Senhor Essa manifestação da vida dele Na nossa própria vida Quando você lê 1 Coríntios Capítulo 10 O versículo de número 12 1 Coríntios Capítulo 10 O verso de número 12 Você precisa ter Sempre a sua dependência Nunca deixe que o orgulho Venha brotar na sua vida Nunca deixe Que qualquer outro sentimento Possa roubar de você Essa compreensão Da sua dependência do Senhor Por isso diz Aquele pois que pensa estar em pé Veja que não Caia Muitas vezes Pessoas acabam se perdendo Porque ele acha Que ele que é a pessoa poderosa Não existem Pessoas poderosas Podem existir Pessoas que são Poderosamente Usadas por Deus É outra coisa É outra coisa Eu sou O que a Bíblia diz que eu sou Eu posso ser usado por ele Como você pode ser usado por ele Aquele que pensa estar em pé Veja que não Cai Muitas vezes A falta de poder É consequência De uma única coisa Que nos separa Que é o pecado O Salmo 31 Versículo 10 Vamos ficar em pé Vamos cantar a música O único que é digno De receber Salmo 31 O versículo de número 10 O que pode enfraquecer você Meu irmão É uma única coisa É o pecado O texto diz Gasta-se a minha vida Na tristeza E os meus anos Engemidos Debilita-se A minha força Debilita-se A minha força Por causa da minha iniquidade E os meus ossos Se consomem Quando você encontra Alguém assim Tão pra baixo Tão sem força Mil coisas Podem estar existindo Mas a palavra Mas a palavra diz Se eu contemplar A iniquidade Do meu coração O Senhor Não me ouvirá O que nos separa Do Senhor É uma única coisa É só o pecado Mas aquele que confessa Os seus pecados E deixa A palavra diz Que ele vai alcançar O que? A misericórdia Alcança misericórdia Alcança misericórdia Dê a mão Irmão Que está aí Ao seu lado Nós vamos continuar Falando Sobre esse tema Porque eu percebo Que nesses dias Deus sempre está Preparando o seu povo Para uma conquista Como nunca foi vista Sobre a face da terra Deus está preparando Cada um de nós Para um tempo Onde força e poder Juntos Onde cada membro de Lagoinha Você vai exalar Força e poder Até Tal qual Pedro Até caminhando nas ruas Os enfermos vão sendo curados Aonde você chegar A luz do Senhor Nós queremos viver Essa realidade Força E poder Então levante a mão Do seu irmão Mais alto que você puder Levantar a mão dele E nós vamos cantar O único que é digno De receber A honra e a glória A força e o Poder A honra A honra e a glória A força e o Poder Ao rei eterno Imortal Invisível Mas real A ele Ministramos O louvor Ao único Ao único Que é digno De receber De receber A honra E a glória A força E o poder Ao rei eterno Imortal Invisível Mas real A ele Ministramos Levanta a mão Do seu irmão E declare Coroamos A ti Ó rei Jesus Coroamos A ti Ó rei Jesus Coroamos Adoramos O teu nome Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso ser A ti Coroamos 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 A ti Ó rei Jesus Coroamos 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 A ti Ó rei Jesus Coroamos Adoramos O teu nome Nos rendemos Nos rendemos Aos teus pés Consagramos Todo o nosso ser A ti Vamos declarar novamente A único que é digno De receber Obrigado pelo teu amor Senhor A tua igreja nessa manhã Te adora Pai Obrigado Deus Santo é o teu nome Deus A força e o teu Declare A único A único Que é digno De receber A honra e a glória A força e o poder Ao rei eterno e mortal Invisível mas real A ele ministramos A ele ministramos O louvor Coroamos 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 A ti ó rei Jesus Coroamos A ti ó rei Jesus Coroamos 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 A ti ó rei Jesus Coroamos 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 a mão dEle, segure a mão dEle, olhe para mim, Jesus, Ele disse assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora, e ninguém, 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 ninguém o arrebatará das minhas mãos, a força e o poder, ninguém, ninguém, não faça ter menos poder do que Ele tem, Ele não tem qualquer poder, Ele tem todo o poder, Ele não tem qualquer força, Ele tem toda a força, não pense que o diabo tem mais força, nada disso, Deus, viva o que a palavra diz, e em momento de lutas, todos nós experimentamos, firme-se na palavra, está escrito, seja no vale árido como Jesus passou no deserto, e o tentador dizem, olha, se tu és filho de Deus, onde que as pedras se transformam em pães, Ele se firmou na palavra, se tu és filho de Deus, filho de Deus, você está aí com fome, Deus não é fraco, está deixando você ficar com fome, Ele se firmou na palavra, não caminhe por aquele que os seus olhos contemplam, caminhe pelo que a palavra do Senhor diz, por que que tirar essa expressão da oração do Pai Nosso, por que? por que que milhões oram a oração e não falam, porque teu é o reino, o poder, é o poder para você viver uma vida santa, no meio de tanta iniquidade, é o poder para você ter um namoro bonito, no meio daqueles que tem um namoro tão sujo, é o poder para você nunca ser um corrupto, no meio de tantos corruptos, é o poder para você sempre falar a verdade, é o poder para você sempre ter uma vida santa e pura, é o poder para você ser aquele marido segundo o coração de Deus, aquela esposa segundo o coração de Deus, ele disse sem mim, nada podeis fazer, mas eu te fortaleço, eu te ajudo e busque, buscai o reino, e o reino em primeiro lugar, e tudo mais, vem como uma creche, a palavra diz que o Senhor está esperando, a única coisa, a manifestação dos filhos de Deus, a natureza guarda a manifestação dos filhos de Deus, e a manifestação dos filhos de Deus, é esse povo que se levanta, cheio da força e da força e do poder do Senhor, poder é a autoridade, e você tem essa força e esse poder, coloque o Senhor no lugar, nesses dias que são dias assim no nosso país, de tanta inquietação, quando um Deus falso, que é adorado, idolatrado, que é o futebol, leva as pessoas a se alegrarem durante um pouquinho tempo, mas o Senhor deseja ser a única fonte, a fonte maior de nossa alegria, a fonte maior, ou Ele é a nossa fonte, ou Ele é tudo, Ele nunca será alguma coisa em nós, procure nesses dias, não é pecado você assistir um jogo, nada disso, não, pode, pode se alegrar, mas não deixe, querido, de forma alguma, que qualquer outra coisa seja mais importante, ídolo é qualquer coisa que tome o lugar do Senhor da nossa vida, isso que é, idolatria não é só um santinho de barro, não, idolatria qualquer coisa que venha tomar o lugar de Deus na nossa vida, é um ídolo, ame o Senhor com todo o seu coração, amém? Coloque suas duas mãos sobre seu peito, olhe para mim, daqui poucos minutos você vai sair e vai voltar para a sua casa, mas eu quero que você volte para a sua casa hoje, andando vitoriosamente, de força em força, de glória em glória, mas você que chegou hoje aqui, você que já ouviu tantas vezes o Evangelho, mas até hoje você não entregou sua vida a Jesus, até hoje você não convidou Jesus para entrar no seu coração, quem sabe você é alguém que caminhou com ele, andou com ele, mas se afastou, hoje é o dia da sua volta, feche os seus olhos, feche os seus olhos e ore comigo, queria que nós nos identificássemos com os que estão aqui e com milhões que podem estar nos assistindo agora, ore comigo dizendo assim, Senhor Jesus, eu sei que o Senhor me ama, o Senhor já provou que me ama, indo a cruz, morrendo a minha morte, para que hoje eu pudesse ter a tua vida, eu reconheço que sou um pecador, eu preciso de ti, nesta hora eu abro meu coração e eu te peço, entra na minha vida, eu te recebo, como meu Senhor e meu Salvador, e eu Jesus, que um dia andei contigo, mas me afastei, enfraqueci, mas agora eu volto, buscando o teu perdão, para um novo recomeço, na certeza de ser aceito, continue com seus olhos fechados, e eu quero fazer uma oração agora sozinho, você não vai repetir essa oração, mas fique com seus olhos fechados, eu quero orar só por você agora, por você que pela primeira vez orou dizendo, Jesus, entra na minha vida, Jesus, eu te recebo, como meu Senhor e Salvador, ou você que estava afastado, desviado, e hoje volta aos caminhos dele, por você eu quero orar, você que toma hoje Jesus, como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, eu quero orar por você, para que eu ore, eu peça um sinal da sua parte, e o sinal é que você levante uma das suas mãos no seu lugar, e eu quero orar, você que hoje toma Jesus, como seu Senhor e Salvador, ou você que volta aos caminhos dele, levante bem alto sua mão, eu quero ver sua mão erguida, e orar por você, Deus abençoe aquele moço de blusa listada, aquelas mãos levantadas, levante mais alto que você puder a sua mão, eu quero ver sua mão erguida, isso, levante bem alto, agora eu vou pedir alto, ó, que nesse instante ninguém ande, porque eu quero pedir que todos vocês que levantaram suas mãos, deixem seus lugares e venham até aqui a frente, queremos orar por vocês agora, olhe para a pessoa que está ao seu lado, com a mão levantada, encaminhe para ela que vem à frente, lá da segunda galeria, da primeira, ou você que está aqui embaixo, esta é a hora de Deus para a sua vida, este é o momento do céu para o seu coração, venha, deixe o seu lugar e venha, esta é a hora de Deus para a sua vida, seja um homem, uma mulher, um jovem, uma criança, um adolescente, um ancião, esta é a hora de Deus, deixe o seu lugar, há o poder, há o poder, há o poder para salvar, ele disse aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora e ninguém os arrebatará das minhas mãos, esta é a hora de Deus para você, esta é a hora de Deus para você, cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado, pergunte para ela como está a sua vida com Deus, como está a sua vida ajuda com Deus, ele tem todo o poder, ele tem todo o poder, o único que é digno, vem, gente vem, 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 a honra e a glória, a força e o poder, boi, mês, vem, 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 vai, vem, ministramos o louvor ao único que é digno de receber a honra e a glória a força e o poder ao rei eterno imortal invisível mas real a ele ministramos o louvor vocês que estão aqui ajoelhados podem ficar em pé aqui, cheguem bem pertinho de mim pode chegar aqui, bem perto pode chegar pode chegar pode chegar pode chegar pode chegar a palavra diz que o evangelho é o poder de Deus o evangelho é o poder de Deus para salvar o evangelho é o poder de Deus para salvar para perdoar para trazer a vida o milagre dos milagres vocês vão experimentar agora meus pastores virão agora fazer um círculo em volta de vocês e a igreja estenda as mãos aqui para frente Senhor nesta hora na autoridade do nome de Jesus quebramos quebramos destas vidas todo o poder das trevas ligamos ó Deus cada um destes corações ao teu coração para que possam viver a partir de agora como filhos e filhas do Senhor amados e queridos e deles ó Pai destruímos todas as cadeias que os prendiam para que a tua salvação seja realidade para eles em nome de Jesus amém e amém vocês estão começando a sentir a experimentar uma paz tão doce tão diferente mas nesta manhã vocês vieram não por uma religião vocês vieram para Jesus e por uma família a partir de hoje vocês terão uma nova família uma família meiga carinhosa uma família que você pode contar com ela eu vou contar até três quando eu falar três eu vou pedir que você vire para você conhecer sua nova família olha para mim um dois três vire olha uma família é sua família é sua família sem qualquer falsidade é sua família é sua nova família te abençoo te abençoo te abençoo te abençoo precioso 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 bem vindo bem vindo bem vindo a família de Deus Deus te abençoe, te abençoe, precioso, 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 precioso. Vamos aplaudir-nos, bem-vindos à família de Deus. Aleluia!